Fui à praia me bronzear Me queimei, escureci Mamãe bronqueou, nada de sol Hoje só quero A luz do luar Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Seu luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Sob um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Tim, tim, tim Raio de lua Tim, tim, tim Baixando vem ao mundo Oh, lua Cândida lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Seu luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Tchau, luar tão quêndido Tchau, luar tão quêndido Tchau, luar tão quêndido Tim, tim, tim Tchau, luarão Raio de lua Tim, tim, tim Baixando vem ao mundo Oh, lua A grande da lua vem sob um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, no ar tão quântido É tão bom sonhar contigo Oh, no ar tão quântido É tão bom sonhar contigo Oh, no ar tão quântido